O consumo de leite de búfala vem crescendo pelo país. Com isso, os produtores investem cada vez mais na qualidade e no bem-estar animal. Queijos premiados pelo mundo saem desse laticínio na pequena cidade de Bocaina, com apenas 12 mil habitantes no interior de São Paulo. São burratas, mussarelas, requeijão e a famosa ricota laureada na França. Tudo feito a partir do leite de búfalas. Por dia, são de 12 a 14 mil litros de A2A2, que tem apenas beta-caseína A2, uma das proteínas do leite. É opção para quem tem algum tipo de intolerância. Além das modernas máquinas, muitos produtos aqui são feitos à mão. O mestre queijeiro explica um dos motivos do sucesso. O leite é vivo, ele tem as suas... Cada dia, eu costumo falar cada dia de um jeito. Então, o segredo é realmente o queijeiro ter gostado daquilo que faz e ter amor naquilo que está fazendo. Outro diferencial é o tratamento das búfalas. Dos 400 animais, 140 estão em lactação. Aqui, o manejo é feito a pasto. Os bubalinos gostam de rotina. E na hora da ordenha, a trilha sonora acalma as fêmeas. Uma pastagem boa, água boa, sombra, bem-estar, para vir trazer o resultado todo aqui para a gente. Área climatizada, banho, para chegar até o leite que a gente precisa no laticínio, um bom resultado. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, o Brasil possui cerca de 3 milhões de cabeças do animal. O estado de São Paulo tem o terceiro maior rebanho. Conexão Agro Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira Abra sua conta